Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo diferente, estou aqui na estação da luz em São Paulo, vim resolver algumas coisas aqui antes do concerto de amanhã, então foi isso que hoje um vídeo bem curtinho aí para vocês, tá bom pessoal? Estamos na estação da luz aqui em São Paulo, vim de trem, deixei o carro lá na estação de Jundiaí e vim de carro para cá, olha só como que é aqui a estação, muito bonita, muito bonita a estação, vou mostrar do lado de fora para vocês, ali a bilheteria e aqui do lado de fora. Bom pessoal, vou encerrar o vídeo aqui, se inscreve no canal, deixe o seu like, seu comentário, assim você ajuda a gente a crescer, tá bom? Um abraço a todos vocês, até mais! Tchau!